Olá pessoal, boa tarde! É uma satisfação estar aqui e poder dividir alguns momentos aqui com vocês e de extrema importância. Eu sou o Gilson Oliveira, esse canal é o canal Vida na Fazenda. Ele traz o dia a dia, o que eu melhoro, o que eu aprimoro, tudo que estou fazendo, estou sempre tentando repassar o máximo para poder a gente estar aí dividindo, né meu filho? Porque se tem uma coisa que é boa, é a gente dividir conhecimento, pessoal. É muito melhor a gente dividir conhecimento do que nós distribuirmos renda. Ouvir essa frase esses dias e eu acredito muito nessa filosofia, porque o conhecimento, pessoal, é para a vida toda. E a renda é apenas um momento. Então vamos embora que bora, bora, meu filho, distribuir conhecimento e ser bom! Obrigado, meu Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor maravilhoso, Senhor! O que eu quero dizer para você, se inscreve no canal, aí do ladinho, clica no botão, não tem? É, vai, vai, tem um sininho também, aperta ele, que é para poder você receber as notificações também. Deixa o joinha, perguntas, sugestões, deixa lá nos comentários, que o tempo abre nós vamos estar respondendo. Então vamos embora que bora, bora, eu estive ausente aí por uns dias, mas foram por motivos de força maior. Nós estamos aí de volta e pela graça de Deus vamos fazer conteúdo bom! É para poder nós somar nessa pecuária tão evolutiva, nessa pecuária tão forte e desenvolvida que nós temos em nosso país. E essa é a minha satisfação, poder levar para você aí do outro lado, informação! Pode até parecer que foi combinado com essas duas mocinhas que estão aqui e delas ficaram aí de jeito aí, mas não foi combinado não, viu? Elas estão aí porque elas gostam de eu. E no vídeo eu vou falar inclusive de algumas coisas aí e que com certeza já estamos vendo aqui o resultado de coisas que eu vou estar aí falando. Então, pessoal, o primeiro passo para você que quer produtividade, para você que quer aumentar a sua produtividade, quer melhorar o desempenho do seu sítio, a gente precisa estar dentro do nosso negócio ou do nosso sítio, é o que estamos falando aqui. Ah, Jus, mas o sítio só dá certo se eu morar dentro dele, estiver lá, viver lá? Não, pessoal, não é bem assim. A ideia é assim num... Num... A ideia é assim, como um todo, é a gente estar dentro do nosso negócio para poder na hora da gente tomar decisões, na hora da gente trocar um mineral, na hora da gente vender um bicho, na hora da gente engordar um gado, fazer uma separação de um lote para poder a gente levar para um semi-confinamento, na hora de você separar uma anuvilhada dessa aqui, uma vaca que você quer descartar, uma bezerrada que você quer desmamar, um preço que você quer ajustar com o comprador ali, enfim, todas essas situações são necessárias que o dono esteja dentro, pessoal. É muito importante você ter um bom vaqueiro, uma pessoa que possa lhe ajudar a administrar o seu negócio, se assim for uma propriedade grande, né? Se for pequena, não há necessidade. Mas é muito importante você ter essa parceria com ele, confiança naquela pessoa que vai estar ajudando ali naquele trabalho, mas com um detalhe, na hora H, quem tem que estar lá é você, porque tem um ditado popular e é uma realidade muito grande. O meu avô sempre falava isso para mim. Meu filho, quem engorda o boi é o olho do dono. Por que, vovô? Aí ele dizia, meu filho, quando você vê que seu gado está ali, precisa de um remedinho, o dono é quem olha com mais carinho. E assim é uma grande verdade, não é? Então, esse é um passo. Você precisa, nos momentos decisivos, estar dentro da sua propriedade, tomando as decisões certas para poder assim, você errar menos. Porque quando a gente erra menos, Ei, meu filho, peraí, não acerta mais. Isso é o quê? Lucratividade, papai no bolso. Pode acreditar, viu? Pessoal, outro passo importante também é a gente ter disponibilidade, pessoal, para aprender e também a disponibilidade para fazer algumas correções, se assim for necessário, não é verdade? Quando eu falo de aprender, é porque eu visito algumas pessoas, alguns amigos, alguns conhecidos, e eu estou sempre conversando, da mesma forma que eu repasso essas informações aqui nos vídeos, é porque eu trago essas informações de pessoas em que tenho contato, em que converso, né? Então, conversando com uma pessoa aí, há algum tempo atrás, e falando dos benefícios que tem você dar um mineral para uma vaca, para uma bezerra, enfim, para o seu gado. Dar um mineral, fornecer um mineral para o gado, né? E eu falando isso, e aí a pessoa falou para mim, olha, rapaz, Gil, você é o seguinte, eu, rapaz, está dando certo aí, e eu não vou mudar não, sabe? A ideia foi nesse rumo aí, né? Eu ainda questionei, poxa, mas por quê, né? Por que você não faz um teste, uma experiência? Ah, não, desde o tempo do meu pai, que nós estamos trabalhando assim, e está dando certo, então, eu prefiro deixar assim mesmo, né? Falei, ah, tudo bem, não tem problema, né? Eu, quem sou eu, para querer mudar a filosofia de vida das pessoas. Mas a minha ideia, pessoal, para aquela pessoa, era de ajudá-la a crescer. Assim como eu, tive em alguns momentos aqui na minha propriedade, algumas mudanças que eu fiz, e essas mudanças me trouxeram benefícios, eu também quero dividir isso com as pessoas. E nesse caso, por isso que digo que é interessante a gente ter a disponibilidade para aprender, porque essa pessoa, infelizmente, não me deu ouvidos, né? Então, aonde é que você adaptou algumas coisas aí que você trouxe para a sua propriedade? Entre elas, pessoal, é o manejo racional. Porque antigamente, e antigamente que eu digo aqui no meu sítio, né? Aqui nós mexíamos no gado, é naquele manejo irracional. Era pau, era grito, e, rapaz, o gado era agoniado. Aonde? Que se fosse há um outro tempo atrás, esse gado ia estar aqui ao meu redor. Olha essa nuvilha, não é uma só, não. O cara pode dizer, ah, essa daí é mansinha. Olha a outra ali, olha. Então, é um gado dócil, é um gado que é bem manejado. Quando vou mexer, não tem agressividade. Isso é super importante, sabe? Se você aí, no seu gado, independente, pessoal, de ser pouco ou muito, ainda trata seu gado com pau, com vara, com ferrão, com tucano, com choque. Pare isso imediatamente. Você está tendo prejuízos. Pode ter certeza. Eu posso lhe provar isso, sabe? Quando você leva o seu gado no curral de maneira dócil, de maneira tranquila e agradável, ele perde menos peso, ele se estressa menos, ele volta a comer na mesma hora, não demora. Agora, quando você trata na ponta da bota, na ponta da vara, no grito, o gado, quando sai do curral, sai doido. Se tiver uma bolinha de mato, o gado entra lá para dentro e fica lá intocado. O gado só sai de noite com medo, né? Daquela agressividade que você proporcionou ali para eles. Aí, depois, você vai levar o gado no curral uma semana depois ou no outro dia, se for necessário. Aí, o gado já não quer ir porque fica com medo. E aquele bicho vai acabar de matar nós hoje. Pode parecer loucura, mas não é não. Isso é verdade. Vocês podem terem certeza de que o que eu estou dizendo é verdade. Eu trabalho aqui no sítio e vejo esse resultado aí no dia a dia. Então, qual é o modelo racional, Gilson? É você tratar o seu gado com carinho. Ao invés de ser uma vara futucano, bota uma bandeira, né? Faça uma bandeira, toque o seu gado com uma bandeira dentro do curral, devagarzinho, sem pressão, sem grito. E devagarzinho esse gado vai amansar e com pouco você vai ver que você vai dar um passo enorme para frente. Então, pessoal, o aprendizado é fundamental. Se dispõe a aprender. Certo dia, conversando com um senhor, e ele me disse... Aliás, eu perguntei para ele... Eu digo, o senhor se arrepende de alguma coisa? Aí ele disse para mim... Meu filho, eu me arrependo de ter aprendido pouco. Eu tive tanta oportunidade de aprender tanta coisa. Mas, infelizmente, pelo tempo do carrancismo, como diz o ditado dos meus pais e dos meus avós, assim disse ele... Infelizmente, sempre fui um homem meio rude, meio bruto. Mas o pouco que eu aprendi, hoje eu vejo... Se eu tivesse me dado mais a chance, com certeza eu era mais sabido. Isso é verdade. Pode ter certeza, meu filho. Então, bora, meu filho, para o outro passo. Que assim é que nós andamos, passo a passo. Bora para mais um passo e de extrema importância também. Você tem que ter planejamento. Planejamento, Gilson? Sim, é fundamental o planejamento, pessoal. Mas para que o planejamento, Gilson? Planejamento para compra. Compra de quê? De gado? Também! É tudo o que você for fazer. Você tem que planejar, projetar. O que eu vou fazer agora? Quando é que eu vou colher isso? Quando é que eu vou colher aquilo? Então, isso é planejamento. E nas compras, pessoal? De quê? De semente. Eu quero citar aqui um exemplo. E vocês podem ter certeza que se vocês correrem esse risco, vai dar errado. Mas a semente, é primordial você comprar ela na estação certa ali, que é aquela primeira produção da semente, que ela vai vir em uma semente de germinação boa. Se de repente você deixa para comprar aí mais para frente e tal, às vezes a semente é uma semente mais velha. Você tem que ficar muito atento também à validade daquele produto que você vai estar comprando. Tá certo? Então, isso é muito importante. Imagine o prejuízo que você pode ter se você não tiver uma semente boa para jogar no chão. Você vai passar um trator e isso e aquilo e vai, a semente não nasce, né? Então, é muito importante esse planejamento na hora das compras. Também, pessoal, na hora do mineral, na hora de você comprar o seu mineral, repor o seu mineral, você tem que ter muito planejamento. Por quê? Pessoal, tem umas fases do ano onde geralmente as indústrias, né? E eu estou dizendo isso aqui com propriedade, porque eu faço assim, tá? Não precisa se fazer exatamente como eu faço, mas copie algumas coisas que com certeza serão importantes. Então, quando chega ali alguns períodos do ano que a indústria tem ou um prazo melhor, ou um preço melhor, a gente pagando à vista, enfim, sempre há uns dois períodos no ano onde os fornecedores têm um acerto melhor ali com a gente. E aí, isso é fundamental, porque você pode conseguir um preço melhor e aí comprar uma quantidade maior, ou você conseguir, pelo menos, prazo. Você tem uma boiada para tirar daqui a 90 dias, aí você planejando, ou o mineral, ou a ração que você vai comprar, a quantidade certinha, com certeza, você vai ter um produto bom e não vai faltar quando você precisar. Então, olha, não é só a semente, nem é só o mineral, nem tampouco a ração que você tem que planejar as compras, mas um todo tem que ser planejado. O veneno, os agrotóxicos, todas essas coisas são fundamentais. Outra coisa que é importante também, pessoal, é a reforma das pastagens. Fazer isso em tempo certo também, porque você não pode fazer num tempo que estiver chovendo demais, porque aí, se der uma chuva grande e o seu terreno for um pouco acidentado, vai gerar erosão, vai gerar problema, o capim demora um pouquinho a nascer, até ter a fixação do enraizamento dele, aquele negócio todo, a terra pode ir embora. E isso tudo é prejuízo, e isso tudo é problema. Dá uma chuva grande, enterra a semente, a semente não nasce, enterra demais, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem elaborado, pessoal. Outra coisa também que é muito importante é a manutenção. A manutenção de porteiras, a manutenção de cercas, manutenção de pastagem no tempo certo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, no começo, quando cheguei aqui em Rondônia, o sítio ficou aqui um tempo parado, e não tinha ninguém cuidando, né? Então, passou uns dois anos, quando eu cheguei aqui, pessoal, tinha praga, carrapicho. Sabe praga que o pessoal chama aqui? Tanto é a cigarrinha, esses bichos que ficam no capim, quanto os matos que o gado não come, né? Que, no caso aqui, chama foia larga. Tudo que não é capim é praga. A moita você tem que combater, os carrapichos você tem que combater, porque ele vai estar roubando nutriente do capim, não é verdade? Então, esse controle é fundamental ser feito em um tempo específico ali do ano. Por quê? Porque, pessoal, você vai passar veneno num negócio ali que tá grande, num mato que tá grande, é um gasto. O mato tá grande, alto, um metro de altura. Você vai gastar uma quantidade de veneno, você vai gastar um tempo a mais de mão de obra, né? Tudo isso é gasto. E ali, tendo um matinho pequeno, a praga tendo pequena, você vem com uma mãozinha de veneno por cima, mata tudo, mata a sementeira, não fica nada. Então, esse planejamento é fundamental, né? A cigarrinha, aqui na nossa região não tem muita cigarrinha. Mas já aqui pra dentro, em outras regiões, tem demais. E você tem que combater ela no tempo certo. Porque se você demorar e ela soltar muitos ovos e tal, então você tem que tá passando veneno direto. E se você combater ela no tempo certo, você fica muito tempo livre dessa praga, né? A manutenção de uma cocheira, um exemplo, tá ali aquela cocheira. Aí vai, as vacas batem, as nuvias batem ali, cai uma tábua. Aí eu vou e largo lá, cai outra, eu largo lá, daqui a pouco a cocheira cai, eu tenho que fazer outra. E se eu for lá e pregar uma tábua, quando cair só uma, é uma reparação pequena, é rápido. Eu consigo dar conta de vários serviços e eles não vão me tirar tanto tempo, nem tanta mão de obra pra poder voltar ao normal. Então, essa manutenção é essencial. Pessoal, esse é o vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. É uma satisfação poder dividir esse conhecimento aqui com vocês e que esses passos possam fazer diferença na propriedade de vocês. Tem feito na minha aqui, pessoal. Quando eu cheguei aqui no meu sítio, eu tinha uma capacidade de lotação. E hoje, com as melhorias que eu fiz, o aumento dos piquetes que eu fiz, com os cuidados que eu tive em combater as pragas, hoje eu aumentei o meu gado. Então, um detalhe, se eu tinha três vacas por alqueire, hoje eu tenho quatro e com a possibilidade de cinco. Porque vocês estão vendo aí, pessoal, ó, graças a Deus, o capim tá verde e tá grande e o gado tá dentro. Ó, quero mostrar ali também, ó, ó lá atrás, ó. Vocês estão vendo o gado lá, né, ó? O gado tá lá, ó, e o capim tá verde e tá grande, graças a Deus. Então, pessoal, o objetivo desses vídeos é passar essas informações pra vocês transparente aqui, olhando no seu olho e dizendo pra você, a pecuária tem futuro, acredite, você também tem futuro, acredito nos seus sonhos, vamos lutar, só depende de mim e de você, meu filho, pra poder dar certo. Acredite, vai dar certo. Tamo junto, 2021 é o ano do sucesso. E eu sou Gil Soliveira, tô aqui pedindo a Deus que me abençoe e abençoe você também. Então, bora que bora, bora. Sempre nós que gostam da vaca errada, nem me desculpa aí vocês que não gostam, mas aí como dizem, um cabarré diferente lá no Nordeste, prefeito locutor. Bora que bora, bora, papai. É show, nego duro. É show, nego duro.